Oi gente tudo bem com vocês seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Antônia na cozinha para o vídeo de hoje eu quero fazer juntamente com vocês um bolo de tapioca para o meu cafezinho de tarde né já está na hora de tomar o cafezinho então eu resolvi fazer este bolo e compartilhar com vocês e também quiser eu começar a fazer o bolo eu quero convidar a vocês para ir fazer uma visitinha lá no cantinho da minha amiga Claudete Santo tá bom já deixa o seu joinha seu comentário por lá o que você achou tem muitas receitinhas de sabão de crochê de receitinha de casa um pouquinho de cada coisa que ela faz tenho certeza que vocês vão gostar Olá pessoal tudo bem com vocês estou aqui invadindo o canal Antônio da cozinha convidar todos vocês conhecer meu cantinho tá bom lá tem muita receita maravilhosa receita de sabão meu dia a dia eu sei que vocês vão amar vocês vão adorar tá bom o link do meu canal vai estar aqui na descrição do vídeo tá então Antônio da cozinha espero todos vocês lá para nossa receita vou usar quatro ovos três xícaras de 220 ml de tapioca aquela úmida duas xícaras de 220 ml de farinha de trigo eu gosto de colocar a farinha de trigo para o bolo ficar mais fofinho duas xícaras de açúcar refinada uma xícara de leite de 200 ml 100 ml de óleo uma colher bem cheia de fermento para bolo tá eu coloquei aqui na tampinha do fermento mesmo porque aqui tem a mesma medida de uma colher então então vamos lá gente bater os ingredientes já bati o ovo e o açúcar primeiro agora vou colocar 200 ml de leite temperatura ambiente tá e 100 ml de óleo eu vou bater por mais um minutos e já volto com vocês vou colocar a tapioca vou fechar aqui e bater novamente a tapioca por dois minutinhos tá agora vou bater mais dois minutinhos e o fermento vou colocar por último e eu medi aqui nessa tampinha do fermento mesmo mas a colher de sopa é a mesma quantidade então vou colocar aqui e bater por 10 segundos tá não é muito tá bom gente gente é a gente tem que seguir passo a passo da receita para dar certo tá que tem pessoas que não segue o passo a passo da receita e vai fala que não deu certo que a gente ensinou errado não é que a gente ensina errado tá sempre quando a gente traz alguma receita aqui para vocês a gente já testou ela primeiro entendeu tem algumas algumas receita que eu mesmo já fiz de mim mesmo né mas quando eu trago para vocês porque eu já fiz para mim tá bom agora vou colocar aqui na forma e levar para assar tá e prontinho meu bolo vou levar para assar agora vou deixar lá por 30 minutos tá bom e depois eu coloco o forno para ver se tá assadinho e lembrando que eu deixo todas as vezes que eu vou assar bolo vou assar carne qualquer coisa que eu vou assar eu coloco o forno para esquentar primeiro até daqui a pouco ficou pronto bolo eu falei para vocês que eu ia deixar por 30 minutos mas não foi foi 40 minutos tá porque aqui desse lado aqui no meio que assim aqui assou e aqui nessas beiradinhas aqui assim vou chegar bem perto para vocês verem aqui ficou branco eu queria que ficasse moreninho também deixei e começou aqui ficar mais moreninho do que quer mas não tá queimado tá na câmera parece que é mas não tá tá então agora eu vou virar olha esse prato aqui e ai gente esse prato aqui eu tenho um luxo com esse prato de bolo porque esse que era da minha mãezinha aí eu guardo com muito carinho porque não tenho ela mais mas o que é dela o que eu tiver dela eu guardo com muito carinho bom então vamos virar aqui o bolo vou colocar aqui agora para virar estou pegando com pano de prato gente porque ele tá quente ainda gente como que ele ficou massinho ó e tá no cheiro vou partir aqui gente um pedaço aqui para vocês verem como que ficou e ele ficou bem macio e olha isso ó e olha isso gente eu vou colocar no prato olha aqui ó olha como que ficou e tá parecendo um espuminha ó ó e ficou alto olha aqui ó e ficou alto eu cortei fino não quer parar em pé olha como que ficou bem macio olha aqui que pena que vocês não vai comer né que não tem como né para vocês ver como que ficou delicioso divino este bolo sem defeito nenhum gente ficou perfeito só vocês fazer na casa de vocês que vocês vão ver que delícia de bolo bem leve bem suave tá ele é bem suave finalizando meu vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha seu comentário ainda que não é inscrito no canal não se esqueça de se inscrever ativar o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo tá bom isso foi a todos vocês fica com deus até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí